Eu sou o bichinho verde Eu posso brilhar Eu nunca devo montar essa Ele está brilhando Está ruim para a epilepsia Então eu nunca vi Então se você tem epilepsia Fale desse vídeo E se você não está vendo isso aqui Então deixa um brilho para as mulheres Então Hoje eu vou mostrar Como eu nasci Aqui Solta A linha está do bichinho verde Aqui Bichinho verde Bichinho verde Bichinho verde Bichinho verde Bichinho verde Bichinho verde Essa Foi ontem Foi quando eu estava Uma torcida Bichinho verde Ae Eu estou Então já deixa um like Eu estou interpretador Eu faço Então vamos chegar 50 52 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 7 7 8 9 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Eu vou dizer, giro, 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 giro. Obrigado.